Hoje a gente está fazendo o café da manhã para comemorar o dia 8 de março, que é o dia da mulher. Nós estamos contando com as policiais militares aqui da companhia, com as colaboradores daqui também da companhia, que trabalham aqui com a gente, com a guarda municipal e com as mulheres da delegacia civil. Qual a importância dessa data para as mulheres? Para a gente relembrar a nossa importância na sociedade como mulher, como uma pessoa forte, como uma pessoa que dá a luz, que dá a vida. Cada dia mais a polícia militar vem aumentando o número de mulheres. Aqui na sétima companhia nós temos sete alunos, o que antigamente era uma coisa muito rara. Até no futebol, que era restrito aos homens, hoje tem mulheres jogando. Inclusive eu jogo, viu? Tá legal. E muitas mulheres também são empresárias, estão enfrentando esse mundo empresarial e com grande competência. Cada dia mais as mulheres vêm ganhando destaque na sociedade. Isso é muito bom, faz muita diferença e a gente consegue ver no trabalho essa colaboração, esse cuidado, esse amor, esses olhos diferentes para as situações. E aí E aí